O processo para você engravidar, ele é um processo de uma seleção natural. E isso acontece tanto em casa, quando você tem milhares de óvulos que vêm se preparando para ter ovulação de um único óvulo. E logo vem a chance de gravidez em casa, que não é 100% por cada ovulação que você tem. Mas quando a gente passa para um tratamento de fertilidade, perdemos um pouco a noção de que essa seleção natural e essa procura pelo óvulo perfeito continua existindo. E no tratamento de fertilidade, eu tento aproveitar ao máximo o seu potencial. Aproveitamos ao máximo aquele grupo de óvulos que você teria em uma ovulação natural, mas ainda assim está aquele óvulo perfeito que precisamos chegar e formar aquele embrião perfeito que vai nos dar um bebê. Os tratamentos, assim como em casa, não tem 100% de chances de gravidez. E muitos falam, doutor, mas os tratamentos de fertilidade, eles não têm garantia. O que nós fazemos é te ajudar a aumentar essa possibilidade que você em casa talvez não está nem tendo por causa que os espermatozones não chegam, o óvulo não consegue ir até o local onde ele precisa, porque as trompas estão obstruídas. E emocionalmente é muito importante, quando você processa aquilo de dizer eu estou aumentando essa probabilidade, mas ainda assim o fator biológico é importante. Muitas têm medo daquele negativo, daquela tentativa frustrada, mas muitas mulheres precisam passar por aquilo. Aquele medo não pode bloquear você, não pode deixar você fora. Existe 1% de possibilidade, existem possibilidades. Se existe 1%, nós vamos correr atrás e vamos te apoiar. Claro que todas vocês saberão qual é a expectativa real, mas ter medo, ter esse bloqueio de não correr atrás, porque pode dar negativo, não fazer aquele pequeno esforço, não passar por essa caminhada, pode ser muito mais frustrante ao longo da vida do que você ter percorrido, ter feito o teu esforço e talvez ainda assim muitas de vocês sim vão conseguir, mas outras talvez não consigam. Mas a frustração de não ter tentado sempre é muito pior do que a gente tentar e saber que deem meu máximo, tecnicamente, chegamos até o fim, fizemos biologicamente todo o possível e podemos talvez não ter chego naquele positivo, mas essa frustração é totalmente diferente. Sabemos que sim, o positivo é o nosso maior objetivo. Chegar a essa gravidez é o objetivo, porque nós sabemos que a gente se arrepende muito mais do que não faz, do que ter feito e não dado certo. Se você acredita que esse sonho no fundo de vocês existe, que esse sonho é realmente possível, nós estamos aqui para te ajudar. Uma equipe que está preparada para percorrer esse caminho para realizar o sonho da gravidez. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto